Chegou o melhor presente para Ferraz de Vasconcelos, nova unidade Amor Saúde, quem ama cuida. Atendimento médico e odontológico rápido por um preço que você pode pagar com tranquilidade. Endoscopia, em breve, raio-x tanto na área de medicina quanto na área odontológica. Ultrassom de última geração, grande variedade de exames cardiológicos. E mais, consultório especial de odontologia infantil com entretenimento para que as crianças se sintam à vontade durante a consulta. A nova unidade Amor Saúde de Ferraz de Vasconcelos tem agilidade no atendimento, com equipes focadas em tipos exclusivos de atendimentos. Portanto, sem espera, desde a chegada até a saída da consulta. Amor Saúde.com.br Agora, em Ferraz de Vasconcelos, 4675 5526 Amor Saúde.com.br 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 Obrigado.